Êxodo capítulo 24, versículos, de 1 a 18, depois Deus disse a Moisés, suba um monte para encontrar-se com o Senhor, você e Arão, Nadabe e Abiú, e setenta autoridades de Israel. Adorem a distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor e os outros não. O povo também não subirá com ele. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono, faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés, então, escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu doze colunas de pedra, representando as doze tribos de Israel. Em seguida enviou jovens israelitas, que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida leu o livro da aliança para o povo, e eles disseram, faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo, este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês de acordo com todas essas palavras. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e setenta autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Disse o Senhor a Moisés, suba a mim, ao monte, e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel, esperem-nos aqui, até que retornemos. Arão e Ur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante seis dias a nuvem cobriu o monte. No sétimo dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte. E permaneceu no monte quarenta dias e quarenta noites. Fim do capítulo 24 Fim do capítulo 24